que olha, Napoleão disse, não é bom que os homens envelheçam em seus postos, o Padovani tá na agricultura desde 2013 minha gente, um secretário de estado da agricultura desde 2013, Padovani não leve para o lado pessoal, mas já deu o que tinha que dar meu amigo, saia da cadeira, passe a bola pra outro, o senhor não dá conta, o senhor não dá conta, o senhor não tem dado conta, só era Rondônia Rural Show, era vitrine Rondônia Rural Show, Rondônia Rural Show, Rondônia Rural Show, acabou a Rondônia Rural Show, não pôde acontecer esse ano, quer dizer, não pôde acontecer esse ano, o que o senhor está fazendo? Absolutamente nada, só holofotes, é só rede social, é só galera, galerinha, é só conversa fiada e o produtor de leite em Rondônia sofrendo consequências drásticas, vendendo leite a preço de mixaria, sem apoio que deveria ter da agricultura e da ematéria, os ematerianos são sensacionais, os ematerianos são incríveis, tanto aqueles que atuam nos escritórios locais, nas regionais, mas a ematéria, a alta cúpula da ematéria tem que ser substituída, Luciano Brandão, me desculpa aí meu amigo, uma vez eu disse ao governador Confúcio, esse governador Confúcio, eu falei pra ele, falei, olha, governador Confúcio, na época de governador Confúcio, eu disse, olha, se o senhor hoje extinguisse a ematéria, o governo ia economizar 50, 60 milhões do orçamento naquela época, que eu não lembro, e pegar esses ematerianos e colocá-los diante da grandeza deles mesmo, porque a ematéria hoje, a SEAGRE está sem comando, Padovani o senhor já deu o que tinha que dar, o senhor não tem competência, Coronel Marcos Rocha, eu sei que o Padovani é um militante do seu governo, te ajudou na campanha, mas vamos rever, governador Marcos Rocha é um governador sensato, vamos rever, vamos ouvir o clamor do produtor rural desse estado, que eu tenho certeza que o senhor vai rever.